O sol que outrora brilhou em minha vida Apagou-se, perdeu a luz, não brilha mais Minha vida é uma noite sem lua e sem estrela Os meus sonhos foram somente sonhos e nada mais E hoje, cansado de tudo, sigo os meus passos Na esperança de um dia mais tarde te encontrar E apertar de amor em meus braços num abraço E ver contigo o novo sol brilhar Como as nuvens que passam vacando perdidas no espaço Como a gota de orvalho caindo perdida no chão Eu também me perdi, vou vagando passo a passo Na esperança de um dia encontrar uma nova ilusão E ver contigo o novo sol brilhar E hoje, cansado de tudo, sigo os meus passos Na esperança de um dia mais tarde te encontrar E apertar de amor em meus braços num abraço E ter contigo o novo sol brilhar E ter contigo o novo sol brilhar E ter contigo o novo sol brilhar E ter contigo o novo sol brilhar